Tayro, falando sobre essa relação com o Lyon, tem uma informação, inclusive, que o Lyon vai ajudar na construção do CT do Botafogo. Primeiro, eu queria saber como é que está esse projeto, que é um projeto estruturante, importante para o clube, e como é que vai ser a participação do Lyon nisso. De certa forma, é um projeto de longo prazo, a gente tem tratado com a Prefeitura, e aqui o meu agradecimento ao prefeito Eduardo Paes, que tem sido muito solícito, ele pessoalmente tem tratado desse assunto conosco, o processo do setor público é mais moroso naturalmente do que o do setor privado, então a gente também tem que ter um pouco de paciência para buscar essa terra que a Prefeitura tanto quer nos conceder, para a gente em si colocar em prática o nosso projeto de CT, mas a ideia que nós temos é que seja um CT multiuso, não só para o futebol da SAF e do Botafogo, mas que o Lyon também possa usufruir, ter o seu espaço no CT para formar jogadores latino-americanos, ter integração, por exemplo, o Lyon pode ter a área deles, trazendo a metodologia deles e desenvolver ali dentro também. Todo mundo aprender junto. Todo mundo aprender junto, exatamente. E, inclusive, estamos querendo ajudar o clube social nessa construção do CT, tendo espaços que a gente possa trazer mais benefícios ao clube social, aos esportes olímpicos e tudo mais. A gente pensa em muita coisa, porque eu acho que, embora a gente seja só futebol, o clube social forte faz a SAF forte e vice-versa.